Silvinho, Silvinho, Silvinho. Canal Rodrigo Saudade, o canal de todos os ritmos. Eu quero ver, velha guarda! E o nosso amor já chegou ao fim, eu posso até jurar, melhor amor não terá. Nosso grande parceiro, o Daldo, lá da empresa pop, tá por aqui com o Chino Carabao, obrigado, Dalton! Vou procurar outra, hoje faz um ano da minha avó, né rapaz? Só saudade! Vem me amar com todo o meu amor, já me procures pra onde eu for. Eu vou seguir o meu caminho em paz, pois seu amor... E quando tocar nessa aqui, meu Deus do céu... Eu posso até jurar, melhor amor não terá. Faça o que quiser, vou procurar outra... Galera do Quintal do Cláudio, obrigado de coração! Galera do Quintal do Cláudio, obrigado de coração! Eu vou seguir o meu caminho em paz, pois seu amor não foi capaz. Eu posso até jurar, melhor amor não terá. Faça o que quiser, vou procurar outra... DJ Silvinho... Bora que é só no baile! Não, chega de sofrer, chega de chorar, já não tenho lá... Você me deixou completamente nesta fossa dos diabos... Ainda sombra de mim... Ainda sombra de mim... Não, chega de sofrer, chega de chorar, já não tenho lágrimas... Você me deixou completamente nesta fossa dos diabos... Ainda sombra de mim... Ainda sombra de mim... Ainda sombra de mim... O Furioso do Marajó... O Furioso do Marajó... A maior tecnologia sonora do planeta! DJ Silvinho... DJ Silvinho... E vem amor! Vem amor... Vem amor... Venha me fazer sorrir... Olha amor... E eu? Eu estou chorando aqui... Longe de você... É grande a solidão... Venha socorrer... O meu coração... Coração... Então escuta... Escute, por favor... Preciso de você... Venha, meu bem, mas depressa, senão vou morrer... De amor... Carabao... Alô... Com a menina do Calvão Shopping 86! Abraçando com carinho meu pais onde tem Silvio... Lá da Kombi da Saudade... Junto com a minha mãe também aqui... Goste de gostar do Carabao... No Palácio... Vem amor... Venha me fazer sorrir... Olha amor... Eu estou chorando aqui... Longe de mim... Longe de mim... É grande... Longe de mim... Vem amor... O meu coração... Coração... Escute, por favor... Preciso de você... Venha, meu bem, mas depressa, senão vou morrer... Carabao... Venho de longe... Trazendo alegria... Sou mensageiro da paz e do amor... Viva a vida e conte... Conte comigo... Não tenha medo... Eu sou seu amigo... Trago o carinho da natureza... E de toda gente que deixei por lá... Sou gente amiga de todos os amigos... E você pra lá eu quero... Essa aqui é a hora, Carol... Eu cheguei... 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 Eu cheguei... Pra cuidar de você... Ah... Eu cheguei... Eu cheguei... Eu cheguei... Eu cheguei... Pra cuidar de você... Eu cheguei... Eu cheguei... Eu cheguei... Eu cheguei... Pra cuidar de você... Ah... Eu cheguei... Eu cheguei... Eu cheguei... Pra cuidar de você... O Furioso do Marajó Carabao, o maior expoente de uma nova era O caminho venha sem medo, não há segredo pra se desvendar Tudo é tão simples, tudo é nobreza, tudo é beleza, pode chegar Você é pura como as flores, não tem espinhos pra mimar Me abrace forte, entre no meu barco, que pro horizonte vamos navegar Eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei pra cuidar de você Eu cheguei Meu parceiro Rui, o rei do suíno e a primeira dama aí com a gente Um abraço, viu Rui? De você, eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei Pra cuidar de você Ah, eu cheguei, eu cheguei Eu cheguei pra cuidar de você DJ Silvinho Eu te amei de verdade, mas tive defeito Pois é, novinha E não tenho o direito De culpar só você Quem é que não tem defeito? Por toda a infelicidade que trago no peito São os meus defeitos Que me fazem sofrer Para que é só no bar de papai Novamente estou sozinho No meu mundo sem amor Novamente meus defeitos Me jogaram nessa Seu pálido na nina No seu pau E a tal felicidade Pouco tempo me durou Saudade Como sempre a saudade Eita, Doc Foi tudo o que restou E essa vai na guarda, hein? Eu te amei de verdade, mas tive defeito E não tenho o direito De culpar só você Por toda a infelicidade que trago no peito São os meus defeitos Que me fazem sofrer Vou seguindo o meu caminho Na certeza que errei Você foi tão importante Só agora é que sei E o coração? Coração sofre bastante Não esquece o seu amor Para tê-la como amante Qualidades me faltou Oh, 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 oh Qualidades me faltou Oh, 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 oh Fim de primavera É quase verão O sol, o vento, a terra Em meu ouvido Eu tenho medo Eu tenho medo É muito amor No coração No coração Rei da água Que o mundo é meu O sol, o vento, a terra O céu e o mar Carabao Carabao O bar de papai Eu não quero ficar mais aqui Pra não lhe ver Eu agora vou lhe esquecer Tudo acabou Tudo acabou Tudo acabou Vou esquecer Ai, aquele açaí, hein, papai E as minhas dores Nem falado Nem falado E as minhas dores Nem falado Tudo Tudo e vou embora Eu não fico mais aqui Mais um bombo Na sua vida É tudo o que fui Mais um bombo Na sua vida O parceiro Rosano Tá na área também com a gente É o imperador Fábio da Pedreira Tá na área com a gente Marcelo da Pedreira E o Bairro de Lanche Só falta o Fabinho, hein Vou esquecer Para sempre o passado E as minhas dores Nem falado Os meus dissabores Cansei de sair Sérgio Remis Tá chegando agora Lá de Mosqueiro, hein Para Galo do DVD Outro mundo lá fora Largo tudo E vou embora Eu não fico mais aqui Com o passar do tempo A minha infância se foi E tornei-me um rapaz Empresar Amélia A minha mãe me mostrava Os caminhos que eram de amor DJ Nandinho Pressão Mas o meu destino Interrompeu o que eu Não tinha esquecido E complicou minha vida Ai do Congo, Bambu Minhas traste Nossa amiga Adriana Aí com a gente É o Carabal Desilusão, tristeza e saudade É o que sinto agora Ninguém acostuma comigo E os amores que encontro Vão logo embora Desilusão, tristeza e saudade Hoje tá diferente Sinto agora Ninguém acostuma comigo E os amores que encontro Vão logo embora Carabal Bosque Burger Na Avenida Vôbulo Maiorana Com a Lomas Bairro do Marco Minha mãe envelheceu E eu também já me sinto Com a idade avançada Não tenho mais esperança Se até o momento Eu não conseguir nada Dizem que tenho amigos Mas quando preciso Não aparece ninguém E é verdade, hein? Meu destino está marcado Não adianta esperar Quem não vê Desilusão Nosso parceiro Bruno, do Cardoso, do B E o Bico Lá dos Caixa Baixa Ninguém acostuma comigo Aquele abraço pra vocês Viu? Os amores que encontro Vão logo embora Seu vinho Seu vinho Vão logo embora Duvido que alguém Irá te amar Carinho igual eu te dei Duvido que alguém Também te dará Meus lindos Chorando sempre Meus lindos sonhos de amor Tu destruíste Meu parceiro Marlon e o Fabinho Aqui com a gente Alô Marlon Despeço em teu orgulho E sangrando meu coração Eita Bianca Sinto falta dos teus beijos Alô Tia Marta Um abraço Um abraço pra você, meu amor Tamo junto Eu passo as noites chorando Sempre lembrando o nosso amor Carabao Eu passo as noites chorando Sempre lembrando o nosso amor Tá de Carabao E aquela noite Numa noite fria Solução do te dei meu adeus Dos teus olhos o pranto caía Quando os meus lábios beijaram os teus Essa noite guardei por lembrança Como a noite mais triste da vida Guardo ainda gravado na mente A nossa triste e cruel despedida Longos anos passaram tristonhos Ao teu lado Nossa amiga Regina Melo Tá Pra curtir o Carabao Um abraço do Silvinho, hein Quando um dia morreram teus sonhos Pois te disseram que eu tinha um lar A Joyce Motokina E a Bajur Foi mentira o que te disseram Tô de olho, hein, Joyce Essa mulher jamais pertenci Como posso viver para outra Se estou sofrendo Eita que a nossa patrô Maria do Floresta Clube apareceu, né E o gerente Jonas Tá aqui no Carabao Como posso viver para outra Se estou sofrendo e chorando por ti Tá aqui no Carabao Que eu tinha um lar Longos anos passaram tristonhos Ao teu lado não pude voltar Quando um dia morreram teus sonhos Pois te disseram que eu tinha um lar Foi mentira o que te disseram, outra mulher jamais pertenci Como posso viver para outra, se estou sofrendo e chorando por ti? Como posso viver para outra, se estou sofrendo e chorando por ti? Rael Vidros, Estrada da Providência, passagem Deus Proverá, a Nalindeu a Pará Manda ver, B.J. Silvinho Como é que é? Eu conheci na Espanha, na Copa do Mundo Cláudio do Quital do Cláudio e Alexia Uma espanhola que não esqueço um segundo Olha pra ela e fala Olhei pra ela e sorri E ela? Ela me olhou e sorriu E disse que também ia torcer pro Brasil Saudade Em meio a tantas pessoas no estádio lotado Eu fui ficando por ela tão apaixonado E quando o Zico fez um gol E foi lá no direção Ela também goleou o meu coração E quando o jogo acabou O nosso sonho morreu Parco parado e não faz freio Chorando ela me beijou e não apareceu Ficou como, bebê Vim embora Chorando Tão distante aquele amor Fui deixando Minha tristeza é tamanha Eu sofro como ninguém Um dia volto à Espanha Carabao, o furioso do Marajó Em meio a tantas pessoas no estádio lotado Esse abraço é meu parceiro, Didi Marcos A febre de Belém E a Luluzina aí com a gente É o Marcos E enquanto o Zico fez um gol Pra nossa seleção Ela também goleou o meu coração E quando o jogo acabou O nosso sonho morreu Chorando ela me beijou e desapareceu Tem um monte de pedras Um galho de espinhos Um sacrifício danado Pra seguir meu caminho Uma saudade no peito Uma guitarra na mão Faltando alguém pra encher Meu coração Lá vem a caminhada Não importa saber quem sou Nem tampouro onde vou DJ Pancadão Tá por aqui um abraço Pancadão Sem ter ninguém para fazer carinho Só no caqueado, bora A caminhada é longa Mas eu quero chegar Minha vontade é maior Embora eu fique a chorar Se você acha graça Senta inveja de mim Gargalhada melhor Eu quero dar no fim Lá no final tu acha graça Não importa saber quem sou Não importa saber quem sou Nem tampouro onde vou É tão difícil seguir sozinho Sem ter ninguém Seu Maravilhinho Canal Rodrigo Saudade Top e Frio Refrigeração No Jardim Marco Zero Em Macapá Essa música é pratica e tá meio triste E quando tu tiver triste O cara lá de cima Vai te ajudar Eu hoje acordei demais Deprimido e triste Eu queria poder num instante Conversar com Deus Ele resolve tudo Meus problemas e poder também Confessar meus segredos Tanta coisa me causa agonia E me mata Ai meu Deus Eu gostaria de saber Por que o dedo da vida Só aponta pra mim Se a felicidade existe Ou eu vivo sonhando E se vou sentir sempre Essa dor que eu sinto por ela Muito som meu irmão Que me escapa igual a água entre os dedos Ai meu Deus E quem com ferro fere É assim ó Quem com ferro fere Com ferro será ferido Tantas vezes Vindo com os outros Hoje querem fazer comigo E a saudade E quem com ferro fere Com ferro será ferido Tantas vezes Fiz com os outros Hoje querem fazer comigo DJ Silvinho Eu sei que só eu vou poder Resolver meus problemas Mas só Deus hoje Me ajudaria A não te perder Tantas vezes Busquei pelas ruas Um amor Landestino Esquecido que o meu Estava em casa A merced do destino Quem com ferro fere Com ferro será ferido Tantas vezes Tantas vezes Fiz com os outros Hoje querem fazer comigo Quem com ferro fere Com ferro será ferido É o imperador Tantas vezes Fiz com os outros Também quero Hoje querem fazer comigo Você conta pra todo mundo Tudo que vai fazer Não tem que contar é nada Engano seu Ninguém precisa saber O segredo é a alma do negócio Melhor é ficar calada Deixando acontecer Maior surpresa Com certeza você vai fazer Nesse mundo tem gente boa Mas também tem muita gente má Que só procura Na vida dos outros falar E o segredo? O segredo é a alma do negócio Aceite este conselho meu Quem me ensinou Sabe bem mais do que eu Quem me ensinou Sabe bem mais Ah, que saudade A febre! Vaidade não é defeito É coisa natural Mas pela raiz É que sempre se conta o mal Não fale de coisas boas Antes de acontecer Por quê? Eu digo por mim Que errei um papel Eu já sei por que tu tá falando isso Mas Deus tá vendo Deixa lá Nesse mundo tem gente boa Mas também tem muita gente má Que só A cabeluda tá de volta Na vida dos outros falar Foi dar uma volta lá na Europa E já tá de volta O segredo é a alma do negócio Aceita este conselho meu Quem me ensinou Sabe bem mais do que eu Quem me ensinou Sabe bem mais do que eu Nesse mundo tem gente boa Mas também tem muita gente má Que só procura Na vida dos outros falar E o segredo O segredo é a alma do negócio Aceita este conselho meu Quem me ensinou Sabe bem mais do que eu O furioso Carabao Carabao Cybernet Telecom Cybernet Telecom A melhor internet do Pará Só pra dar uma esquentada Carabao Carabao Chagabom 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 Bora tomar Chagabom Chagabom Quero ver O subidas da guarda Rodrigo 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 Chagabom Para a volta o caqueador E a caixa Segura Para o professor Darling, you have been in trouble Honey, everything regal You torture me Where you whine And how you shake You fight behind Sugar-bum, sugar-bum-bum Sugar-bum, sugar-bum-bum Sugar-bum, sugar-bum-bum Sugar-bum, sugar-bum-bum Give me the boom-boom, Audrey Don't hold me, sir Give me the boom-boom, Audrey Don't let me go I want the boom-boom, Audrey Hey Give me the boom-boom, Audrey Sugar-bum, sugar-bum-bum Sugar-bum, sugar-bum-bum Sugar-bum, sugar-bum-bum Sugar-bum, sugar-bum-bum Ué, ué Seguro caqueado Óyeme pa' cual amarrame la vaca Óyeme pa' cual enciérrame la vaca Óyeme pa' cual amarrame la vaca Así como, un abrazo para vos, Cécaro Óyeme pa' cual que se va pa' el Maturral Óyeme pa' cual que se va pa' otro cutlero Óyeme pa' cual se la llevan los cuadreros Óyeme pa' cual se la comen los goleros Oye mi Pascual, amarrame la vaca Oye mi Pascual, enciérrame la vaca Oye mi Pascual, amarrame la vaca Oye mi Pascual, que se va pa'l matorral Oye mi Pascual, que se va pa'l otro potrero Oye mi Pascual, se la llevan los cuatreros Oye mi Pascual, se la comen los goleros Oye mi Pascual, amarrame la vaca 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 Quem se perde a vaca? 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 Produtora WS, áudio e vídeo, tudo para sua aparelhagem e soma automotivo. Nosso amigo Boca fazendo aniversário hoje, o IPC Miranda aí com a gente. Esquentando, 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 esquentando. E é só pra esquentar. A de bruxa O campeão Nosso amigo Ciro da TJ Alô Ciro Um abraço meu filho Segura aí caquinha Mãe amarequilé, eu remei Não me diga por ser Mãe amarequilé, eu remei Não me diga por ser Se eu partiria o Mercedes Eu peguei o Sopchiei e ver Se eu partiria o Sipers, meu amor Eu peguei o Sopchiei e ver Se eu partiria o F7PS Eu peguei o Sopchiei e ver Se eu partiria o Sopchiei e ver Eu peguei o Sopchiei e ver Mãe amarequilé, eu remei Não me diga por ser Mãe amarequilé, eu remei Não me diga por ser Foram o caqueador Idade imperador Mãe amarequilé, eu remei Mãe amarequilé, eu remei Olha o play Carabao Mãe amarequilé, eu remei Oi! Mãe amarequilé, eu remei Mãe Mãe Carabao Com som puro e linear Carabao O Furioso do Marajó Requinte de sofisticação e beleza Em um só lugar Oh quanta mentira suportei Nesse teu cinismo de doçura Pode parar Com essa ideia de representação Os batidores se fecharam pra desilusão É mentira Aqui toda promessa de me dar felicidade Bota mel em minha boca Me ama Depois deixa saudade Será, será que o amor é isso? Se é feitiço, vou jogar flores no mar Um raio de luz, o sol volta a brilhar Que se apagou e deixou noite em meu olhar Meu olhar Um raio de luz, o sol volta a brilhar E se apagou e deixou noite em meu olhar Oh quanta, oh quanta mentira suportei Um raio de luz, o sol volta a brilhar E se apagou e deixou Um raio de luz, o sol volta a brilhar E se apagou e deixou Um raio de luz Obrigado.